E a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro tá emocionante. É mesmo, entre o líder e o quinto, a diferença é de apenas quatro pontinhos. Meu Deus, como tá emocionante isso. O São Paulo deu bobeira em casa pro América Mineiro e deu mais chances pra galera encostar na pontuação. Tava vencendo, mas acabou cedendo ao empate no segundo tempo. Pra piorar a situação do tricolor paulista, Flamengo, quarto colocado e Grêmio, quinto, venceram. No Maraca, 2x1 pro Fla em cima do Galo. Um dos gols foi do cara que a gente fica torcendo pra marcar só pra ver essa dancinha. Lucas Paquetá. Grêmio e Ceará fizeram um jogo de cinco gols. O Vozão ficou na frente do placar por duas vezes. Só que o Grêmio conseguiu a virada com um gol de Luan, que até então tava sendo vaiado pela torcida e se redimiu com essa, né? Muito bem, vamos dar uma olhada então na classificação da Série A. Tem dois jogos ainda pra fechar hoje, né? Mas olha lá, São Paulo com 51, Palmeiras 50, mesma pontuação do Inter, mas aí vence nos critérios. Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Aí vem Cruzeiro, Corinthians e aí ó, olha quem pintou aí na primeira página. Nono colocado, o Atlético Paranaense com 33 pontos, Mauro. É, o décimo é o Santos, vira a página lá, vamos ver o décimo primeiro colocado no Botafogo, aí vem América Mineiro, Fluminense e Guarabaia, Chapecoense. Aí a zona do rebaixamento, com o Ceará, Vasco, Esporte e Paranaclube, Lanterna do Campeonato Brasileiro. É, o Vasco também tá chegando, é só uma movida. Vocês não viram, mas até deu uma atropeladinha. Você atropelou o cara aqui. Básica no Mauro Miller. É verdade, palhaçada.